Fala galera, beleza? Estamos de volta a todo vapor galera, voltou a internet aí que é pra gente E olha só galera, vai ter live daqui a pouquinho, às 20 horas, no canal do Clash Royale do Alex Então galera, tá aí na descrição do vídeo o link do canal pra vocês irem lá e assistir a live ao vivo que vai ter, beleza? Então, vamos lá, vamos pra hora que interessa! Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bombite pra vocês E aqui temos alguns salves galera, vamos lá! Fernando Federal, Matheus Castro, Dejailton, Léo Castro, Matheus Rocha, Minicraft PRYT, Carlos Ubiratã E aí galera, meu pai matou, e olha lá, dá uma língua aqui Então vamos lá galera, vamos colocar os pozinhos nas estátuas aqui Porque não podemos deixar sem os pozinhos aqui na estátua hein Aqui tem que atacar com tudo porque não está indo com o médico galera E falando em médico, que não tem nada a ver galera, tá tendo uns rumores aí Que o pessoal estão falando aí que vai vir aí o Mega Caranguejo na atualização Galera, não sei se isso vem ao certo aí que vai vir o Mega Caranguejo Mas pode vir um novo evento E pode vir um novo evento em vez de vir aí o Mega Caranguejo né? Porque o Mega Caranguejo a gente já sabe Daí teve aquele vídeo também que o Dr. T estava lá com a tartaruga lá do Hammerman né? Então a gente não sabe aí o que pode vir Mas tomara que venha um novo evento ao invés do Mega Caranguejo na atualização né? Vamos ver, vamos torcer para que venha uma coisa muito bacana, uma coisa nova aí Mas se vier o Mega Caranguejo com certeza vai ajudar aí muita gente né? Aí ó, fase 1 já se foi galera, vamos lá para a fase 2 agora hein? Fase 2 temos ali alguns canhões ali galera Então temos que tirar esses canhões aí, vamos jogar aqui uma barragezinha Na verdade não, vamos jogar as criaturas As criaturas ali só para dar um disfarce porque a fase 2 a gente sabe que ela não é tão apelona Olha lá, até as tartarugas já... tartarugas Olha o meu pai, fica com tartaruga na cabeça aqui agora As criaturas tá tirando ali, tirou ali, já ajudou E agora galera, vamos detonar ali o núcleo O núcleo, o QG do Dr. T Tô trocando tudo hoje aqui galera, o que que tá acontecendo com o Alex? Ei Alex, o que tá acontecendo? Vamos lá então galera, olha aí, veio dois pedaços ali Então vamos embora aqui, fase 3 do Dr. T Fase 3 galera, olha só que bacana hein? Tem algumas minas ali, vou soltar aqui E sempre galera, que vocês forem atacar com incendiários e tanques Solte eles primeiro para ver qual energia que vai soprar Soprar, sobrar, que tá ficando difícil hoje E daí você utiliza aí para fazer a limpeza que você precisa né Olha aí, já tirou ali também o lança-chamas Vamos puxar aqui os tanques, não vamos se perder aí seus tanques Porque temos ali um canhão boom ali bem pertinho Aí vamos chegar um pouquinho mais próximo aqui Já tiramos ali Vamos brincar aqui com as criaturas Vamos ali, ó, tá tirando ali Meu pai amado, tirou muito rápido a vida aqui do QG galera Mas vamos lá, vamos aqui Simbora que agora vamos para a fase 4 Agora é para começar a ficar um pouquinho difícil galera Vamos lá Fase 4, olha aí Temos bastante armas agora galera Tiramos aqui Aproveitando e pegando a energia também né Que tá grudado ali Já tiramos Olha aí, vamos soltar aqui os tanques agora Olha aí Eu soltei ali espalhado galera Para eles atirarem para todos os lados ali ó Como vocês estão vendo agora aí Aí não precisa eles chegarem até um certo ponto para depois aí disparar né Pronto, agora puxando aqui Vamos tirar o lança-choque que está ali em cima Tem energia a rodo ali Praticamente 111 de energia ainda Vamos jogar aqui mais uma bomba Temos aqui um canhão Tiramos ali em cima também E aí vem a tropa galera Vem a tropa Vamos jogar aqui uma criatura em cima da mina boom ali Pronto, vamos tirando Agora vamos puxar aqui os tanques Vamos puxar os tanques aqui Tá ali as criaturas ali disfarçando ali um pouquinho as torres E agora nós pegamos essas energias aí que tem também galera Vamos lá Agora sobrou somente o QG galera Vamos aqui então, olha aí Puxando aqui a tropa Olha aí Se preparou a tropa ali galera Joguei agora a fumaça ali Ah, não acredito Saiu um pouco debaixo da fumaça ali galera Eu pensei que ia dar certo Mas não deu Mas na hora que aparecer vai ser aquele boom galera Olha aí Vamos ver Olha lá Olha o boom Olha o boom Eeeh Enchemaria Não quero mais também Vou jogar essa barragem aqui Caramba Demorou demais essa fumaça aqui Vamos lá Vamos se preparando para a fase 5 Olha aí Se preparando para a fase 5 Vamos lá Pronto galera Fase 5 aí Vamos lá Tem bastante torre galera Aqui no lado de baixo Não compensa nem muito ir aqui por baixo Eu vou lá por cima mesmo galera Olha aí Vamos soltar aqui os tanques na esquerda Vamos subir aqui a eles agora também Boa Vamos jogar a barragem galera Aqueles lança foguetes ali Porque eles não vão Eles vão alcançar os tanques Mas os tanques não vão alcançar eles ali né Porque eu não quero ir ali atrás Mas nem que a macatuça né Porque meu pai amado Já tem arma a rodo ali E eu chegar lá atrás Aí não dá né Olha aí Tá subindo os tanques Temos ali canhão boom também Vamos ali jogar Uma barragem ali no canhão boom Tô aproveitando ali Pegando algumas energias também Isso vai ajudar bastante Vamos jogar aqui embaixo As bombas Aí limpou tudo Agora sobrou ali a torre Que tá dando um dano ali também Nos canhões E vamos lá galera Agora vamos tirar aí Essa metralhadora aqui hein Antes de puxar Já preparei aqui O sinalizador Vamos lá Puxando agora aqui galera Vamos jogar o choque Porque nós temos ali Um canhão junto com os morteiros Opa Paralisou todo mundo ali Quase todo mundo né Olha aí Tirando Cara Eles são muito fortes galera São muito fortes mesmo Dá pra utilizar eles Aí dependendo da base Que vocês forem atacar De full tanks Mas uma base normal aí De ilha aí Eu acredito que não dá Pra fazer isso não hein Dependendo da quantidade de De armas que tem né Então aí não vai dar Mas olha aí galera Já finalizado Fase 5 Vamos se preparar agora Pra fase 6 Explodindo Explodindo Tá aí Vamos lá Pra fase 6 agora Fase 6 Vamos lá Olha aí galera Nós temos ali Nós temos ali Choque ali em cima Temos ali também Lança-foguetes Temos canhão-boom Então vamos tirar ali galera Também Tirei ali embaixo O canhão Que ia atrapalhar um pouquinho Vou tirar ali em cima Vou tirar ali em cima Vou ter que utilizar a bomba aqui Chegar aqui um pouco mais pertinho Jogar no meio dos dois lança-foguetes ali E jogar aqui Ali Pronto Aquele canhão-boom Não vai alcançar Vamos soltar Vamos soltar aqui agora Os tanques Soltando os tanques Olha aí galera Fase 6 Tá indo-se embora Tiramos ali A metralhadora Galera Essa tropa aqui Ou qualquer outra tropa Estando todas juntas Eles são fortes Pra caramba Agora Espalhou É uma complicação danada O importante É não deixar a tropa Se espalhar Vamos jogar ali Umas criaturas Pra tirar As mina-boom Temos outra mina-boom Lá também Mas vamos preparar O choque aqui Porque agora Liberou ali galera Pra eles disparar Disparar contra a gente Ali né Então olha aí Tirando Essa fase Doutor T6 Aqui Tá bem tranquilex Hoje Tá relax Agora eu não tô entendendo O porquê galera Olha aí Vamos Mais um choque ali Vamos chegar aqui Um pouquinho mais perto Olha aí Pronto Opa Aí não Olha aí As criaturas ajudaram ali E bum galera Pronto Finalizado Fase 6 Aí galera Olha aí Que bacana hein Muito show de bola Agora vamos pra fase 6 Ô louco A fase 6 galera Veio dois Dois cristais galera Nunca mais Isso aqui vai acontecer Igual aquele peso pesado Que eu ataquei O doutor T E veio 3 cristais galera É muito bacana mesmo De ver isso Agora aqui no 7 Vou pegar mais um Pra completar E ficar 3 galera Meu pai amado Cara do céu Muita arma aqui galera Isso aqui Tenho que tomar cuidado Tenho que tomar cuidado Vou eliminar aqui então Os canhões Que são o principal O poder de fogo aí Que destrói aí Os tanques Né Então vamos tirar Esse canhão boom aqui Vamos tirar Esse canhão aqui Debaixo também E esse de cima galera Então Vamos fazer a limpa Naquela rodinha ali ó Nessa reunião Que tá tendo De canhão ali ó Canhão boom Vamos tirar Todo mundo dali ó Mais uma Aqui tá forte galera Ô meu pai amado Olha aí Opa Vou ter que jogar Mais uma ali E jogar mais uma Aqui em cima galera Vamos lá Pronto Tá aí galera Agora vamos Ir aqui pela direita Porque tem algumas Energias também Que dá pra gente pegar né Então vamos lá Vamos aqui Tô analisando aqui galera Vamos puxar aqui Bem Aqui em cima No cantinho Vamos puxar aqui Como se diz Como sempre né Subindo a montanha Sem fazer manha Tá subindo galera Tá subindo Vai pegar aqui Os morteiros De cara aqui Olha aí galera Praticamente agora É esperar aqui Um pouquinho Vamos jogar o choque Boa Jogamos o choque Aqui galera Pra paralisar Aqui os lança-foguetes A gente sabe Que eles causam Um dano Danado aí E vamos lá Olha aí galera Vamos Juntando eles de novo Galera Como eu falei pra vocês Eles são fortes Juntos E eles causam Um dano muito grande Paralisei mais uma vez Tá tirando os lança-foguetes Aí Vamos ver se eu não Perco ninguém aqui Galera Porque todas que eu passei Aí eu não perdi ninguém Então vamos lá Vamos torcer aí Pra que dê certo O canhão boom Já alcançou lá em cima Galera Ô meu pai amado Joga choque Joga choque lá Vamos puxar aqui O canhão ali Tá disparando também Tô puxando aqui A tropa Vou jogar mais um choque Ali em cima No canhão boom Não Não Dispara não Não perdi ninguém ainda Galera Ainda não foi Vamos ver Vamos ver aqui E tá destruindo Galera E tá destruindo Ah Choque danado Não alcança aí não Ah galera Tem as mina boom Ali em cima Galera Eu não limpei elas Eu acho que eu vou perder Ali galera Lá se vai Não Não foi ainda Mais um pouquinho Joguei o kit médico aqui Ah Perdi ali galera Não 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 perdi ainda Ah Agora eu perdi Ah Eu não acredito galera Perdi um Não era pra ter perdido Ninguém Aqui ainda Mas Não tem problema galera Ali tem um choque também Sobrou um choque ali Vamos ali jogar Um choque ali Beleza E agora é só finalizar A fase 7 Galera Olha aí Que bacana Tamo finalizando The full tank Ah Caramba Olha aí Mais um pouquinho E boom Tá aí galera Finalizado The full tank Aqui o Dr. T Olha não Dá pra brincar Com essa tropa Aqui não galera Mais um cristal Pra completar Três cristais No Dr. T De uma vez só Galera Uhul Show de bola Então tá aí galera Terminamos aqui A fase Dr. T Ficou show de bola Mostrando os tanques Em ação aí Como as outras tropas E vamos ver a próxima vez aí Com os granadeiros Como que vai ser hein Um abraço a todos E boom E boom